Comentário de Rodrigo Constantino no Jornal da Manhã. Constantino, bom dia. Bom dia. Deu numa reportagem de capa do Globo deste domingo. O jovem brasileiro consegue o primeiro emprego com carteira assinada cada vez mais tarde. Em média, isso só acontece aos 28,6 anos, segundo o levantamento da consultoria e dados, a partir dos dados de 2017 da Relação Anual de Informações Sociais, os mais recentes. A crise econômica dos últimos quatro anos causada pelo PT agravou esse quadro. Entre 2006 e 2014, a idade média de ingresso no mercado formal girava em torno de 25 anos. Segundo especialistas, a alta reflete o desemprego maior que a média do país entre os jovens, o segmento que tem mais dificuldade de conseguir uma vaga e que foi o mais afetado pela recessão. Também reflete uma questão estrutural do mercado de trabalho brasileiro, que historicamente tem nível elevado de ocupados na informalidade, eufemismo para ilegalidade. E por que será? A matéria não explica direito, mas o motivo é simples. Os jovens chegam ao mercado de trabalho menos experientes, ou seja, menos produtivos. Deveriam, portanto, ganhar menos. Mas a lei não permite. Encargos trabalhistas que praticamente dobram o custo do salário para o empregador, encarecem muito a contratação. Salário mínimo, décimo terceiro, licenças, vales, etc. Tudo isso que nossas máfias sindicais chamam de conquistas trabalhistas, prejudicam justamente os mais jovens e pobres na hora de buscar um emprego. Eles são os que mais sofrem com essas regalias todas que ignoram a lei de oferta e demanda do mercado de trabalho. O mesmo acontece na Europa, especificamente em países com maior força sindical, como a França, por exemplo. O desemprego dos jovens chega a 25% em alguns casos e nos imigrantes até 50%. É uma panela de pressão social, causada em boa parte pelas leis trabalhistas da esquerda. A informalidade é o grito de liberdade daqueles asfixiados pelo ar rarefeito imposto pelo governo. E pensar que a esquerda, que produz esse quadro todo, ainda tenta monopolizar a preocupação com os mais jovens e os mais pobres.